E nesse vídeo a gente vai entender uma vulnerabilidade que ela é bem complicadinha, ela não é tão simples assim de se entender. A gente vai dar uma olhada no HTTP Smuggling. Mas antes de eu destrinchar um pouquinho dessa vulnerabilidade para você, eu tenho que te convidar a dar uma olhada na descrição desse vídeo porque nela a gente tem alguns links dos nossos cursos. 25 Ferramentas para Penteste, por exemplo, que foi um curso que a gente lançou nesse ano e que tem como objetivo te explicar a funcionalidade de 25 ferramentas muito utilizadas por profissionais de segurança. Então, dá uma olhadinha aqui na descrição que tem esses e outros cursos, além dos nossos outros links e comunidades no Telegram e Discord, beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre HTTP Smuggling. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e nesse vídeo a gente vai dar uma olhada no HTTP Smuggling, que é uma vulnerabilidade que eu já te adianto, que não é tão simples assim de se entender. E aqui eu também não tenho como compromisso te explicar de uma forma extremamente técnica o funcionamento dela e para isso eu vou deixar um link no comentário fixado de um artigo da Port Swigger, que eu me baseei para fazer o desenvolvimento desse roteiro. Mas aí se você quiser entender de uma forma mais técnica, com código mesmo, você pode dar uma olhada nesse artigo do link que está aqui no comentário fixado, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é um HTTP Smuggling? Ele é basicamente um contrabando de informações, onde você vai conseguir roubar informações de um outro usuário por meio de uma requisição HTTP. Quando você envia uma informação para um servidor, ele envia isso com requisições, né? Você sabe, request e response. Então, ele envia essas informações. E aqui no HTTP Smuggling, a gente está basicamente se baseando em um cenário onde a gente tem um front-end e um back-end, ok? E o front-end, ele envia informações para o back-end. E é nesse envio que a gente consegue fazer esse contrabando de informações. O HTTP Smuggling, ele normalmente é uma vulnerabilidade grave, já que ela pode explorar informações sensíveis, tá? Basicamente é isso. E você faz ela alterando os pacotes, alterando as requisições em si. Então, vamos lá. Normalmente, como que funciona aqui? Funciona o seguinte. Tem vários usuários dentro do site e esses usuários, eles estão fazendo a todo momento requisições e recebendo respostas. Essas requisições, elas são enviadas para o front-end, né? Para o servidor front-end. Elas são enviadas para o front-end e esse front-end, ele envia para o back-end. E aí, ele separa essas requisições, né? Essa é a requisição do usuário A, essa é a requisição do usuário B. Estou te enviando aqui a do A, depois eu vou te enviar a do B. E assim o back-end, ele interpreta e dá um retorno. O HTTP smuggling, ele faz uma confusão nessa interpretação entre o front-end e o back-end. Porque quando o usuário A, ele envia os seus pacotes, ele faz uma modificação no cabeçalho, ele faz uma modificação nessa requisição para que ele diga para o servidor que essa última requisição dele, ela é na realidade o início da requisição do próximo usuário. Ou seja, vamos supor aqui, eu vou enviar um input para dentro de um servidor e esse input, ele vai enviar três requests, tá? Três requests. Eu vou enviar um input com o meu nome, beleza? E ele vai enviar três requests. Só que, tem dois usuários nesse mesmo servidor. Então, vai ser dois usuários que eles vão mandar ao mesmo tempo os nomes deles para o front-end e o front-end vai mandar para o back-end. Vamos supor que nesses três requests do meu usuário, eu modifico o meu último request. Eu modifico esse request para que ele diga que o próximo usuário já está iniciando. Ou seja, a requisição do próximo usuário não vai ter três requisições, vai ter quatro requisições, porque eu fraudei a primeira requisição dele, que seria a minha última. Está na imagem esclarecendo aí com um pinzinho laranja. O quadradinho laranja, ele é uma requisição fraudada desse usuário A, dizendo que o usuário B já iniciou a sua comunicação. Beleza, mas e o que isso remete? Isso remete que as informações do usuário B, eu vou conseguir interceptá-las. Eu vou receber essas informações do usuário B. Então, basicamente, o que ocorre é um... Então, basicamente, o que eu estou fazendo é fraudando requisições para obter informações sensíveis. E isso normalmente ocorre quando a gente tem informações de cabeçalhos duplicadas ou incorretas. Informações essas, como, por exemplo, o content length. O content length, ele diz basicamente o tamanho daquele conteúdo. E quando a gente tem duplicado dois tipos de content length, a gente tem esse tipo de problema. Esse tipo de problema de HTTP smuggling, ele pode ocorrer, já que eu tenho duas variáveis dentro do meu cabeçalho dizendo a mesma coisa. E lá dentro desse artigo que está aqui no comentário fixado, a gente tem uma explicação de alguns tipos de vulnerabilidades dentro desse HTTP smuggling. Então, a gente tem a explicação do TCL, do TTE, do CLTE e assim por diante. Então, é só uma abreviação. O CL seria, no caso, o content length. Então, ali você consegue entender um pouquinho mais de estrinchado a diferenciação de cada uma dessas vulnerabilidades para que você consiga colocá-las em prática. Ficaria muito complicado eu te explicar de forma técnica como que elas funcionam. Então, é mais fácil até mesmo ir na fonte de onde eu estou tirando essas informações. E como que você pode evitar o HTTP smuggling? Uma das soluções é utilizar o protocolo HTTP2 para comunicação, já que ele evita ambiguidade e duplicidade e problemas de onde inicia e onde termina uma conexão. Onde inicia e termina um request de um usuário. E você também pode utilizar a mesma tecnologia para o front e para o back-end. Então, você deve utilizar o mesmo servidor, o mesmo software de servidor para os dois. Então, por exemplo, vou usar Apache, vou usar Nginx, vou usar para ambos. Tanto para o servidor de front quanto para o servidor de back-end. Pelo menos é isso que a PortSugger diz, além também da PortSugger dizer que você deve desativar a reutilização de conexões do back-end para cada solicitação. Então, cada solicitação nova ele envia, ele não reutiliza nenhum tipo de request, ele não reutiliza nenhum tipo de informação. Difícil de entender? Pois é, realmente é. Essa não é uma vulnerabilidade muito simples. E, Afonso, quais são as ferramentas que eu posso estar identificando um HTTP Smuggling? Existe uma ferramenta chamada Smuggler, que você consegue identificar esse tipo de vulnerabilidade dentro de um servidor. Beleza? Então, basicamente é isso. Se você tem algo a complementar essa explicação, ou uma outra forma de explicar essa mesma vulnerabilidade, deixe aqui nos comentários, porque realmente ela é um pouquinho complexa de se explicar em vídeo assim, dessa forma. Bem, enfim, ela é um pouquinho complexa de se explicar de qualquer maneira. Muito obrigado, deixe seu like e se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Deixe o seu comentário, que ele é importante, e compartilhe esse vídeo com o seu grupo de estudos. Valeu e até mais. Valeu e até mais.